Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, Sr. Presidente da Mesa do Congresso do Partido Social-Democrata, Sr. Presidente da Comissão Política Nacional, companheiro Rui Rio, caras e caros companheiros, boa noite a todos. Os TSD Trabalhadores Social-Democratas apresentam novamente uma proposta temática ao Congresso Nacional do Partido Social-Democrata. Fazem-no com a convicção da relevância desta estrutura, na estrutura que representa o PSD, um dos maiores partidos portugueses no mundo laboral e no movimento sindical. A moção, a proposta temática, intitula-se PSD rumo a um novo ciclo político. E é um ciclo político que, temos a certeza, será liderado pelo PSD porque o país exige e porque o país merece. Mas, em primeiro lugar, gostaria, em nome dos TSD, de saudar o Presidente reeleito do PSD, o nosso companheiro Rui Rio, e dizer-lhe olhos nos olhos que Deus escreve direito por linhas tortas. Se hoje o PSD e o seu Presidente estão nos antípodas daquilo que acontece, por exemplo, com o CDS e com o seu líder, isso deve-se ao facto de ter vencido da forma como venceu as eleições diretas que o partido teve no passado dia 27 de novembro. Reforçou a sua legitimidade perante o partido, mas acima de tudo perante Portugal e perante os portugueses, rumo àquilo que, para nós, constitui cada vez mais uma certeza, a vitória política do PSD. Será, efetivamente, temos a certeza, o PSD a liderar um novo ciclo político. Por isso é tão importante o lema deste Congresso. Portugal ao centro. É uma estratégia de centrar o PSD e é uma estratégia que leva o PSD de encontro à sua matriz fundadora, a de um partido social-democrata, do centro político, do local da moderação, do local onde se encontram as ideias, onde se encontram os projetos e onde se encontra o futuro. E é nesse local que se fazem as reformas. E é nesse local que o país pode avançar, rejeitando, por um lado, o corporativismo, o coletivismo, mas rejeitando, por outro, um capitalismo selvagem, sem rosto humano e contrário ao desenvolvimento social. E é precisamente, ou deve ser esse, precisamente, o objetivo para um novo Governo. Fomentar as condições para o crescimento económico. O crescimento económico é fundamental para sustentar o Estado Social, para fomentar o Serviço Nacional de Saúde, para fomentar a escola pública, para fomentar a segurança social. É importante o crescimento económico para que haja sustentação do Estado Social. Mas é também importante para a redistribuição. É também importante para criar as condições para que os portugueses, os trabalhadores portugueses, sejam do setor público, sejam do setor privado, tenham melhores condições de trabalho, tenham salários mais condignos e, acima de tudo, vejam um futuro de esperança que é aquilo que lhes tem faltado nos últimos tempos. Todos nós ouvimos falar que o conjunto dos países do leste da Europa cresce a ritmo acelerado e que, progressivamente, vão ultrapassando o nosso país nos índices de desenvolvimento e no PIB per capita. É tempo de inverter esta tendência e só com o Governo responsável, só com o Primeiro Ministro responsável, será possível. É importante também não pôrmos em causa, naturalmente, nós estamos numa estrutura sindical como a UGT e a UGT tem empugnado pelo aumento do salário mínimo nacional. Saudamos os aumentos do salário mínimo nacional, mas é importante também reequilibrar os equilíbrios que foram perdidos com estes sucessivos aumentos do salário mínimo nacional. Refirmo ao salário médio que está a ser esmagado e isso é fortemente desmotivador para os trabalhadores, não motiva o seu esforço e é importante também que olhemos todos para isso. Isto é, criar as condições de desenvolvimento para que não só o salário mínimo, mas também o salário médio possam subir condignamente. Também uma palavra relativamente às questões da legislação laboral e da concertação social. Este foi o Governo, ou estes foram os Governos que mais maltrataram a concertação social em Portugal. E é estranho ver isso de um partido como o Partido Socialista, que é um dos filares, foi um dos fundadores da concertação social em Portugal. Para agradar aos parceiros da extrema esquerda, houve que menorizar os parceiros sociais, houve que secundarizar a concertação social. E pela primeira vez, um conjunto de matérias relativas à legislação laboral foram levadas ao Parlamento e só depois discutidas na concertação social. pela primeira vez, tivemos os parceiros patronais a abandonarem a concertação social. É importante que o novo Governo também olhe para isto. É importante que haja estabilidade na legislação laboral, mas também é importante que eventuais alterações à legislação laboral possam ser discutidas previamente com profundidade na concertação social, obter-se um acordo de todos os parceiros e então levar esses projetos ao Parlamento que exercerá naturalmente as suas competências legislativas. E, portanto, é tempo de recuperar a concertação social. Porque a concertação social está nos antípodas daquilo que é o projeto da extrema esquerda, da luta de classes, do conflito de interesses. A concertação social é a conciliação de interesses. É encontrar um interesse comum que una interesses aparentemente divergentes entre o trabalho e o capital em nome do interesse comum, em nome dos trabalhadores, em nome de Portugal. Mas eu não ficaria bem sem fazer aqui uma referência ao setor bancário e aos seus trabalhadores. Há, tem havido, este foi o ano de reestruturações do setor bancário e de um conjunto de despedimentos coletivos completamente em contraciclo. Os bancos estão a apresentar lucros, mas de forma absolutamente injustificada e inqualificável, eu diria. Estão com um conjunto de despedimentos coletivos, sem consultar as organizações sindicais. E os principais sindicatos do setor bancário são sindicatos da UGT, são sindicatos onde os trabalhadores socialdemocratas têm um papel relevante e não consultam os sindicatos e pretendem despedir pessoas sem qualquer propósito, colocando situações familiares insustentáveis. É, pois, tempo também de, ao lado dos TSDs, o PSD olhar para esta situação e defender estes trabalhadores que estão a ser vítimas destes problemas. Caras e caros companheiros, gostaria de me despedir de vós nesta intervenção, saudando de novo o Congresso, reafirmando o propósito firme dos TSDs que caminharem ao lado do Presidente do Partido rumo à vitória no dia 30 de janeiro. A vitória é importante para o Partido, mas ela é apenas instrumental para um desígnio maior. Portugal, os portugueses, vivam os trabalhadores socialdemocratas, viva o PSD, viva Portugal!